O problema dele seria a diabetes e a pressão alta, né? E ele não tinha muito ânimo para fazer as coisas, ele sempre foi uma pessoa ativa. Mas aí, com o tempo, ele saiu do serviço, procurou outras coisas para fazer, aí ele começou a fazer trabalhos manuais, né? Mas eu queria que você contasse para a gente a sua transformação pessoal com as plantas medicinais. Como é que era a sua vida antes, né? Como é que estava antes? Os exames, né? Deixa eu ver isso. Era uma coisa, hoje estou totalmente diferente, melhorou em 100%, tanto é que tem remédios aí que eu não uso mais, que eu cortei por si só, devido às plantas. E que problemas que você tinha de saúde? Eu estou vendo aqui nesse diagnóstico, tem cefaleia, cervicalgia, parestesia, alteração visual esquerda, desglicemia, que é hiperglicemia na entrada. Olha só que loucura. E aqui, nossa, diz que tem vários problemas aqui. Aqui tem um outro, uma alta hospitalar que você teve, por conta de uma síncope. Você teve uma síncope. Foi a... Teve, teve vários. Aquela... Um desmaio. E aqui, esse exame seu mostra a glicemia a 230. Quando o normal era chegar até 99, né? Estava abaixo de 100, você chegou a 230. Quer dizer, muitos remédios, muitos problemas de saúde. Fala um pouquinho para a gente como é que tudo isso começou e como é que as plantas te ajudaram nesse caminho. Então, eu tomava um remédio super caro, que eu acho, né? Que era o Jardiance, que era para controlar a diabetes, né? Diabetes, tomava, o médico receitou, a mitoformina e um glicazida também. Tomava esse. Aí eu falei assim, não, alguma coisa tem que melhorar na minha vida. E comecei a assistir o APS, né? Foi aí que resolvi participar do curso. E comecei a tomar várias coisas que o Daniel passava lá, essa criatura, né? Passava lá informações e tal. E a pressão também estava aumentando, né? À medida que ia indo, a pressão estava aumentando. E fui tomando, fazendo os chazinhos, as tinturas. Aprendi no APS a fazer tintura, que até então não sabia o que era. A tintura. E através do Daniel, fiz algumas tinturas, tanto para diabetes como para pressão. E graças a Deus, hoje eu não tomo nem losartana, que muita gente eu acho que toma. Ah, é o mais tomado. Mitoformina também, nunca mais vi na minha frente. E durmo bem hoje, super bem. E quando tem alguma coisa que eu vou sentir, que eu vou dar suador, alguma coisa, eu vou numa plantinha que o Daniel também ensinou, que é a sálvia, que é boa para calorias e tal. E eu, nossa, durmo que é uma beleza. Hoje eu como uma sálvia todos os dias, né? Então, é gratificante. É legal ver isso, né? As plantas começam a se agregar na sua vida em tudo, né? Na alimentação, no tratamento, tudo, né? Até na jardinagem, né? Você começa a pensar na jardinagem do seu quintal. Já olhando que plantas eu posso plantar. Aqui eu vou plantar a lecrinha, aqui eu vou plantar o fazema, ali eu vou plantar uma baleeira. Já começa a pensar nessa estética ali também, né? Antes da gente partir para uma vida natural, a gente tinha em casa a farmacinha, né? Acho que todo mundo tem, né? A farmacinha, aquelas caixinhas de remédio. Ah, essa aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha as memórias aqui, olha. Olha aqui as memórias aqui, olha. Nossa, ó, cloridrato de metformina, losartana potássica, glifage, mais losartana, olha isso, ó. E mais losartana, não pode faltar losartana, hein? Olha essa, mais losartana. E agora nós vamos então substituir tudo isso por uma xícara de chá. Vamos lá. Aí, que delícia. Capim santo com erva baleeira. E nós vamos aproveitar então esse chá maravilhoso de baleeira com capim santo para brindar a saúde do Edmilson e da Maria José. Então a gente pode considerar que você aprendeu a ser autor da própria saúde e você continua sendo autor da própria saúde. Com certeza, com certeza. E isso é magnífico. Isso é magnífico. Eu acho que todos deveriam fazer o curso. E, poxa, vai ter os resultados próprios, né? Eu estou tendo. Se eu estou tendo, a culpa é dessa criatura aqui. Quando vocês passam a acreditar e vocês aplicam, isso é, a gente entende que a gente cumpriu nossa missão, né? A gente conseguiu fazer. Saúde? Saúde. Ah, muito bom estar aqui. A gente, a primeira planta que a gente plantou foi a erva baleeira, né? Que a gente trouxe do litoral da casa do filho dele. Que ele insistiu muito para o filho, né? Vê se você acha a erva baleeira, vê se você acha. Tanto é que aí ele encontrou. Aí a gente foi atrás, pegamos uma muda, né? Duas mudas. E a experiência que a gente tem, nossa, é muito boa. E aí a gente começou, né? A plantar. Cada erva, cada planta medicinal que ele conhece, ele quer uma muda. Então, traz, vamos plantar ali. Onde que eu planto? Vamos plantar aqui. Vamos plantar, não sei o quê. E assim, vai. Então, tem bastante, graças a Deus, bastante ervas por aqui. Eu não vou me estender porque eu me emociono. Putz, esse cara aqui mexeu comigo. Cara, eu não sei nem o que falar para você porque vai a emoção, vai correndo, vai levando. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado, hein? Obrigado, Ana. Foi muito obrigado vocês, porque não faria sentido o que a gente faz se vocês não estivessem aqui, do lado de cá, fazendo a parte de vocês. Então, eu amo. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto